Não mais oprimidos seremos na volta do nosso Senhor A voz esperada ouviremos ouvindo e dirá o Salvador A vida eterna com glória teremos por Cristo no céu Completa será a vitória ao vermos a face de Deus A volta de Cristo glorioso será com poder esplendor Devemos estar revestidos de graça, justiça e amor E devemos então, ó queridos, desfrutar da herança eterna Pois Jesus nos dará a coroa real, no ditoso lar celestial Não mais perseguidos seremos na volta do nosso Senhor Deixando este mundo iremos ao céu, nossa pátria de amor Naquela cidade gloriosa, lugar de eterno esplendor A herança de vida preciosa teremos de Deus criador A volta de Cristo glorioso será com poder esplendor Devemos estar revestidos de graça, justiça e amor E iremos então, ó queridos, desfrutar da herança eterna Pois Jesus nos dará a coroa real, no ditoso lar celestial O verbo estava com Deus criador O verbo também era Deus Nas alturas descer para ser redentor Trazendo a justiça dos céus Cristo, o verbo, você descer Foi feito carne e vida nos três Veio ao mundo a fim de vencer Cheio de graça, verdade e poder O verbo de Deus entre nós abitou Aqui sua glória se viu O unigênito fim O unigênito fim de Deus se mostrou Depois para a glória subir Depois para a glória subir Cristo, o verbo, você descer Foi feito carne e vida nos três Veio ao mundo a fim de vencer Cheio de graça, verdade e poder Aos que receberam Jesus o Senhor Estão reservados os céus São herdeiros da glória São herdeiros da glória São herdeiros da glória com o seu redentor São todos nascidos de Deus Cristo, o verbo, você descer Foi feito carne e vida nos três Veio ao mundo a fim de vencer Cheio de graça, verdade e poder Tu o caminho de ser nós Jesus Nesse caminho Vamos nos andar Firmes na fé Pois ela nos conduz Na esperança de no céu entrar Sua verdade Diz-se o salvador Nessa verdade Vamos nos firmar Ela nos leva ao reino de amor Onde os fiéis ainda virão entrar Eu sou a vida Diz-se o redentor Essa vida Que sopra do mal Vida perfeita Vida de amor Vida sublime E celestial Ninguém irá Ao pai ser não por mim Disse Jesus Autor da salvação Só no Senhor A tarde vai sem fim Só nele alcançaremos Redenção A tarde vai sem fim de vencer A tarde vai sem fim de vencer Longe do mal E perto de ti Eu já estou Ó meu Jesus Paz nesse mundo Nunca senti Não tinha Não tinha tua luz Já lhe prestou Da condenação Já lhe prestou Da ira de Deus Tu me livraste Da perdição Para levar Para levar-me aos céus Longe do mal Longe do mal Ó meu guardião Vivo feliz Em teu amor Em teu amor Sinto alegria Em meu coração Ó Jesus Ó Jesus Com toda a alma Eu cantarei Hino de glória Em teu louvor Por toda a vida Te bendirei E te amarei Senhor Longe do mal Longe do mal Contigo andarei Não temerei O tentador Sobre a terra Te honrarei Santo e fiel Senhor Vem dilatar O meu coração Vem estreitar Em ti Ó Jesus Quero Amar-te Com devoção És minha vida E luz Os talentos Os talentos Jesus Nos tem dado Com excelência Esse grande valor Nós devemos Com todo cuidado O dia Que você Nos tem dado O Senhor Trajear Trajear Os tormentos Sobre o mundo O Senhor Vai te colocar Trajear Estás sempre Atentos Esquirei E a porta Estás Se tudo Nós formos Podentes Se fies O Senhor Nos achar E daremos Seus bens Permanentes No reposo No reposo Da glória Sem par Trajear 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 Me A flui Trajear 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 Sobre o Sobre o mundo O Senhor Vai te colocar Vigiar Estás Tres 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 Trub Tres Amém.